Longe de ti, não quero ficar Quando olhamos para um casal na rua, não imaginamos quanto esforço e dedicação são necessários para que a união permaneça firme, sólida. Muitos são os obstáculos a serem vencidos e às vezes pouca é a fé em Cristo. Vocês sabem melhor que qualquer pessoa o quanto é importante ter o amor fundamentado nas palavras do Senhor. Vocês conhecem as benfeitorias que o amor divino causa na vida dos filhos de Deus e talvez por isso o casamento, o dia a dia de convivência e batalha acaba sendo apenas uma consequência inevitável de atos e pensamentos que agem a favor do bem. Comemorar um aniversário de casamento é ter a possibilidade de reafirmar os votos feitos ao Senhor quando decidiram unir a vida de vocês numa constante confirmação de amor que é visível dentro do lar que construíram juntos. Estou feliz e peço ao Senhor que abençoe o lar e a vida de vocês trazendo paz e felicidade aos corações de todos que fazem parte dessa história de amor. Parabéns! 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 Parabéns!